Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é festa de São João Batista Nós temos duas festas de São João Batista Essa de hoje, que é o nascimento do João Batista E temos em agosto a festa da morte de João Batista Quando ele foi degolado pelo rei Herodes Mas essa festa de hoje, dia 23 de junho, uma quinta-feira É muito bonita Eu vou pedir licença para você Para nós lermos o trecho do Evangelho São Lucas, capítulo 1, versículo de 57 até O capítulo, versículo, aliás, 66, depois 80 O que nós temos aqui? Então, Isabel era uma mulher já de idade Era estéreo E aí, por intervenção divina Ela concebe um filho O anúncio do nascimento de João Foi dado ao pai dele, Zacarias Zacarias não acreditou muito, não Então, ficou surdo E também mudo E aí, o que aconteceu? Isabel ficou grávida E quando tinha seis meses da gravidez Maria, a mãe de Jesus Foi lá Ficar junto, cuidando dela E aí se completou o tempo da gravidez de Isabel E ela deu à luz um filho Que é justamente o João Batista E aqui conta para nós a alegria dos vizinhos e parentes Porque o casal deve ser muito estimado por todos Então, os vizinhos e parentes ouviram dizer Como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel E alegraram-se com ela Veja que coisa bonita, né? Uma criança é recebida com alegria O nascimento de uma criança é motivo de alegria Como todas as crianças que nascem Deviam ser recebidas assim Quando uma criança não é mal recebida Essa criança vai ter na vida muitas consequências Agora, quando é bem recebida, não é? Agora, veja só que interessante No oitavo dia Foram circuncidar ao menino Uma semana depois, né? Foram circuncidar ao menino Que era judeu, né? E queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias Quer dizer, todo mundo dando palpite, né? Uma criança que nasce assim Com muita alegria e tudo Todo mundo querendo dar palpite Aí foram falar com a mãe E a Isabel falou Não, o nome dele é João Vai se chamar João Mas eu falei Mas como? Não tem nem João na sua família, né? Vamos pôr o nome do pai, Zacarias Mas o pessoal viu que Isabel batia o pé Foram lá conversar com o Zacarias Mas conversar de que jeito? Então, com mímica, né? Com gestos, né? Perguntaram pra ele E o Zacarias pegou uma... Mandou trazer uma tabuinha E escreveu na tabuinha João é o seu nome E quando ele terminou de escrever isso Ele começou a ouvir de novo Começou a falar E aqui então diz o seguinte Sua língua se soltou E ele começou a louvar a Deus Quer dizer, louvar a Deus Realmente como Deus tinha sido maravilhoso No nascimento daquela criança O João Batista, né? Todos os vizinhos Ficaram com medo Esse medo não é assim Medo de... Temor, né? É o... Achando que realmente é uma coisa extraordinária Que tinha acontecido E a notícia se espalhou Por toda a região montanhosa da Judéia Todo mundo dizia Ah, aquela mulher Isabel Teve um menino E aconteceu tudo isso E todos os que ouviam a notícia Ficavam pensando O que virá a ser este menino? É como se... A gente fala muitas vezes assim Essa criança promete Promete ser alguém E realmente João foi Aquele veio preparar o caminho de Jesus Depois ele foi crescendo Foi crescendo, né? Ele diz aqui O menino crescia Se fortalecia Em espírito Quer dizer, então Crescia saudável, né? E também com espírito forte E daí Ele quando Teve uma certa idade Ele foi Morar no deserto E lá Ele ficava no deserto Levando uma vida muito difícil Né? Até o dia Em que Se apresentou Publicamente A Israel Convidando o pessoal A mudar de vida E se preparar Para a vinda de Jesus Que João Batista Nos ajude muito A nós também A prepararmos Sempre os caminhos de Deus Então agora Uma benção pra você Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger Aos teus lados Para te acompanhar E abençoe-te O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E esta benção Permaneça para sempre Amém Olha um abraço bem grande E até amanhã Se Deus quiser Palavra do dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal Do Youtube Desterro FM E Amy E Amy E Amy E Amy